O governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, iniciou nesta semana um mutirão de cirurgias ortopédicas para atender cerca de 108 pacientes cadastrados no serviço de traumologia e que aguardam pelo procedimento no Hospital Regional de Cacoal. De acordo com o secretário da CESAL, Fernando Máximo, os pacientes são provenientes de 34 municípios rondonienses nas regiões do Café, que é Cacoal, Central, Jiparaná, Sul, Vilhena, Zona da Mata, Rolim de Moura e Vale do Guaporé, São Francisco. Esses municípios compõem a segunda macro-região da saúde do estado de Rondônia, que abriga mais de 800 mil habitantes e que tem como referência o Complexo Hospitalar Regional de Cacoal, que engloba o Hospital Regional e o Hospital de Urgência e Emergência Regional, o Euro. Serão 15 dias de cirurgias com uma intensificação nos finais de semana, como nos dias 25 e 26 de janeiro, que serão realizadas 24 cirurgias, Toda a estrutura para o procedimento é do Hospital Regional de Cacoal, assim como a equipe que envolve ortopedistas, anestesistas, enfermeiros, entre outros profissionais. A aquisição das órteses e próteses só foram possíveis através de uma emenda da deputada federal, Jaqueline Cassol, que disponibilizou 3 milhões para adquirir o material para os procedimentos cirúrgicos. A equipe de regulação do Hospital Regional de Cacoal está entrando em contato com todos os pacientes que serão atendidos por meio do mutirão de cirurgias, ou seja, essas pessoas já estavam cadastradas aguardando apenas os procedimentos. Cacoal hoje é referência em saúde no interior do estado de Rondônia e para atender a demanda na região, já estão sendo elaboradas outras ações desse tipo, para que possa oferecer uma saúde de qualidade e que atenda os anseios da população. Libertação do Hospital joined Peau Paraná Queridação do Hospital Seveit como o local de São São Sieçinho De fato, eu sempre falo o local do hospital E aí Obrigado.